Olá galera da pesca, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Silva, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer uma pescaria bruta de lambari, o lugar aqui é top demais, vou mostrar para vocês, é um corguinho nasce aqui em cima, aqui numa matinha e deságua lá no rio Paraná, lá embaixo, é só um triozinho de água, 50 centímetros de água, um corguinho só, tem lugar que dá um palmo de água, você vê os lambari passando, um lugar aqui é bem interessante, vai estar top demais, acompanha o vídeo aí, já peço para você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, deixa aquele like, vamos para cima que vai ter lambari na ponta da linha. A lambari tem que achar o lugar, nossa galera, olha, uia rapaz, que lambarizão, coisa mais linda, que errou? Não, olha galera, que show, você está doido, minha barra é muito firme a ponta, vai pegar a barra agora, aí ó, vem, 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 chega no lugar e para, Aí ó, esse é gigante, olha o lambari galera, vou pegar um para dar um drobete, drobete? Galera, que nem eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês o corguinho aqui, olha esse aqui, está vendo? É só um triozinho de água galera, olha só, olha aqui, está vendo aquele mato lá na frente lá, lá embaixo lá, lá é o rio Paraná, Esse corguinho aqui deságua no rio Paraná e esse corguinho nasce ali ó, naquela matinha ali ó, Aí meu parceiro chamou eu para vir fazer uma pescaria de lambari aqui, a gente já não gosta né, topei na hora, beleza? Acompanha o vídeo aí, mas galera, é muito raso, tem lugar aqui que dá um palmo de água, beleza? O lugar aqui é top hein galera, olha esse corguinho, eu tinha vontade de ir beirando ele até lá onde ele deságua no rio Paraná, Qualquer dia eu vou fazer essa proeza, beleza? Acompanha o vídeo aí que vai estar top demais, vamos ver o que que entra aí para eu mostrar para vocês, beleza? Vamos para cima! Olha aí galera, traz o bala de companheiro! Olha galera, Tambiu, pescaria de lambari é top né, grava esse nome, pescaria de lambari, show! Olha aí, acompanha o vídeo até o final que vocês vai ver o que que a gente vai fazer com os lambari que a gente está pegando, beleza? Acompanha o vídeo aí que vocês vai ver, é show demais, vamos para cima! Olha, caiu! Aqui galera, mais um lambari! Vai com letra aí? Põe aí já! Depois a gente vai mostrar para vocês a quantidade que a gente pegou, beleza? Acompanha o vídeo aí, vamos para cima! Rapaz, deu um! Ó! Ó galera! Aê! Valtinho, aqui é bruto hein! É rival né? Ó! Tambiu rapaz! Esse aqui não é lambari não, põe no letra aí! Põe! Ó! Ó! E aí galera, aqui sim hein! Rapaz, é top demais! Vamos para cima! Ui! Nossa galera, olha que tamanho desse aqui! Rapaz, uns lambarizão criado cara, coisa mais linda! Ô louco Valtinho, olha aqui o tamanho! De um zoio no outro dá um pau! Para não dar nada um lambari desse aqui ó! Oitocentas gramas! Olha! Ave Maria! Uma foto dessa daqui demora dois dias para carregar! Vamos para cima galera! Nossa senhora Valtinho! Nossa senhora Valtinho! Ó galera! Olha lá! Olha o barizão! Ó lá galera! Vamos ver quem pega a primeira lá! Peguei! Vamos ver galera! É só pegar rapaz, eu deixo pegar para mim! Ah! Desse lado aqui agora dá para ver o lambarizão! Sigo! Ave Maria! Eu peguei o meu escapô! Ó aqui! Ó! Ó para ver como é que o bicho é bom! Eu fiz gata certeira! Sem comentários! Fazer o quê? Tem que ficar quieto! Galera! O final da pescaria! Beleza? Olha aqui! Deixa eu tirar um pouco de água aqui! Para vocês verem o tanto de lambari que rendeu! Olha aqui! Que top! Só lambari graúdo! Sabe o que nós vamos fazer com esses lambari aqui? Aqui ó! Olha lá! Ó! Olha! Olha só que show! Vai para a vida galera! Olha só! Olha só! Ó! Nossa! Que top! Galera! Mais um final de pescaria! Beleza? Queria agradecer a você de coração que ficou até esse ponto do vídeo! Se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve! Deixa aquele like! Beleza? Um forte abraço! Fiquem com Deus! Até a próxima! Valeu! Tamo junto!